Como é que é difícil encontrar? A palavra certa, a hora certa é de voltar A porta aberta, a hora certa é de chegar Eu que não fui, não queria chegar Eu que não amo você Eu que sim, cansaço ou mais Esse mundo vai ter E eu que não venho, me conheço Daí meus alivés E essa é a pena própria que você deixou a perna, eu só aqui É certo é que eu pensei Sem querer dançar E agora eu já nem sei Qual é o meu dia? Dia e noite se parar Eu procurei se encontrar Na palavra certa, a hora certa é de chegar